E aí, tamo de volta com mais Total War Troy. Pessoas, é o seguinte, eu avisei que eu ia tomar essa cidade nesse vídeo, né? E é o que eu irei fazer. Só que tem uma questão primeiro. Desse lado aqui, olha quantos exércitos de Sparta. Eu, pra não morrer aqui, eu vou fazer emboscada aqui. Vou fazer uma emboscada bem aqui, vou parar de saquear. E vou esperar o meu inimigo vir para cá. A Prece de Zeus vai acabar no próximo turno. Eu descobri que eu tô bugado, tá? A Caçada Selvagem, ela deixou permanentemente o meu exército com a fadiga no vermelho. E eu não sei como resolver isso. Eu me ferrei. Acho que eu acabei com a minha... Eu quebrei a minha campanha. Vamos lá. Aê! O inimigo falhou em perceber a minha emboscada e ele se ferrou bonito. Morre. Estes exércitos são tão poderosos, cara. O cara não... O cara não tanca, não. Rapaz, emboscada frustrada. Motivação do Alastor tá crítica. Nossa, quanta coisa aconteceu. Eu preciso lutar aqui. Pra melhorar a motivação desse cara aqui. Vamos enfrentar esse exército aqui dos nossos inimigos. Motivação dele tá com problemas, né? É foda, né? Ahn... Vamos lá. E... Vamos lá! Vim cá pra frente com o nosso exército. Ahn... Me faltam arqueiros nesse exército. Agora que eu percebi. Ahn... Vem cavalaria pra cá. Espirma. Vem pra cá, pro meio do mato. Ah, galera. Eu percebi que as constantes quedas de luz, elas zoaram um pouco o meu HD, tá? Então, vocês podem ver que o jogo, ele tá travando bem menos. E ele parece que tá mais fluido também. Então... Não sei se meu PC vai durar muito tempo, não. Morando no Rio de Janeiro. As coisas não são nem um pouco constantes. Nunca... Ô lugar... Ô lugarzinho de merda. Vou falar um negócio pra vocês. O tanto de vezes que eu já fiquei sem luz aqui. Sem motivo nenhum, cara. Assim, eu não aguento, cara. Do nada... Do nada, tu tá jogando... Acaba a luz. É uma coisa... É uma coisa bizarra de esquisita, sabe? Vamos correr pra cá. Eu acho que eu vou perder uma cavalaria de novo. Na real, vamos vir pra cá. Pra não perder minha cavalaria, eu vou tomar cuidado aqui. Vamos vir pra cá. Vamos vir cá pra frente. A gente vai ter que atacar de qualquer jeito, né? Sobre as quedas de luz, cara. Todos os dias tava tendo queda de luz. Às 16 horas. Só que era uma coisa aleatória. Tiveram três dias de queda de luz seguido às 16 horas. Aí... No outro dia, caiu às nove da noite. Aleatório. E aí caiu, voltou. Caiu, voltou. Caiu, voltou. Ficou fraco. Tinha energia no primeiro andar da casa, no segundo não. Foi um caos, mano. Uma merda, cara. O Rio de Janeiro tinha que acabar, cara. Rio de Janeiro não devia existir não, cara. Rio de Janeiro é um improviso. É um acidente o Rio de Janeiro. Recua. Esses caras aqui já apanharam o suficiente. Eu vim pra cá. Vamos atrar esses malucos aqui. Ciclope. Joga um pedrão ali no meio. Vamos lá. Boa. Caramba, mó pedregulho, mano. Ciclope tá com mó pedregulho aqui, cara. Vem aqui, caçador. Vamos charjar com os Arimas Poi Hunters aqui. Vamos vir aqui. Charge aqui. Charge aqui. Vem aqui todo mundo, desse lado aqui. A gente tá ganhando aqui. Beleza. Vem pra cá. Esses lanceiros são tão fortes, cara. Os caras dão uma surra aqui. Vamos lá, maluco do... Da clava. E sobre o jogo tá calado, eu fiz vários testes e eu percebi que o jogo realmente tá mais calado. O jogo realmente tá... Tá meio que mais calado. Afeta os aliados e os inimigos do terremoto, droga. Acho que não tem problema que a gente tá ganhando aqui. Beleza, ganhamos. Arimas Poi Warriors. Tamo ganhando aqui. GG. Parece que é nosso aqui. Cara, o jogo flui de um jeito diferente, né? De vez em quando. De vez em quando as coisas fluem de um jeito diferente que eu vou te contar, maluco. Beleza. A gente deu uma ruxada aqui, ganhamos. Perdemos soldado. Perdemos vida, mas ganhamos. Bom, matei o herói inimigo. Perfeito. Matar o herói inimigo é o que precisa. Aê, levanta a cabeça aí. Toma. Vamos receber eles pra pegar o Replanish. Eu preciso. Eu não sei se esse exército aqui tem ataque noturno. Acho que ele não tem. Ah, deixa eu ver. A motivação desse cara tá crítica? Por quê? Ele gosta de quê? Pra ter motivação. Eu esqueci o que esse cara gosta de fazer. Ah, ele tem que encerrar o turno guarnecido. Ok. Aí é um problema, né? Alcance de projétil do herói. Cara, é o seguinte. Eu posso atacar esses dois exércitos aqui. Ou eu posso só recuar. Acho que eu vou vir pra cá. Eu vou vir pra cá. Na real, eu vou vir pra esse lado aqui, que é o meu território. E eu vou meio que tentar me defender. Vamos matar esse cara aqui. Já acaba com esse verme aqui. Morre. Pega a moral. Atacar esses caras aqui na água. Será que dá boa? Vamos lá. Não chega, droga. E esse exército fraquinho também não chega ali na água. Vamos pegar mais um montanhense aqui. Aqui parece que tá tranquilo. Eu não preciso ficar dando upgrade em nada, não. Vamos ver as construções disponíveis aqui. Magnésia. Hum, crânon. Ah, comida. Aqui eu preciso fazer comida, né? Aqui não tem como não fazer comida. Vamos lá. Olha! Esse cara aqui eu acho que vai vir pra cima, hein? Esse cara tá com um exército bem forte ali. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir pra cá. Eu vou tentar pegar esses malucos aqui com emboscadas. Vamos lá. A melhor arma que a gente pode usar aqui é emboscada. Não tem uma arma melhor do que a emboscada. Emboscada é a única coisa que vai nos ajudar aqui. Eu acho que eu vou estar fazendo aqui umas unidades pra gente recrutar. Ou não. Vamos fazer uma perictória que reduz o bônus que os inimigos têm no nosso território. E é o seguinte. Nossa cidade principal... Isso é interessante. Nossa cidade principal... Cadê? 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 Aqui. Já dá pra receber o upgrade. Só que precisa de dinheiro. Vamos tentar conseguir essa grana? Esse cara precisa de pedra. Peônios. Vou tentar arrumar pedra pra você, meu amigo. 2 mil de pedra. Por todo o seu... Todo o seu... Todo o seu ouro. Pronto. Pronto. Consegui todo o ouro do cara. GG. Vamos lá. Upgrade. Pronto. Daqui a 6 turnos ou menos eu vou conseguir... Transformar essa cidade num assentamento de nível 5. Aí eu vou poder ter gigantes muito mais poderosos e unidades mais poderosas. Aí eu vou descer com um exército forte. E vou... Tomar toda a região daqui. Vamos fazer esse cerco aqui logo? Humilhar esse inimigo aqui e tomar a cidade dele. Ah, Vitória Cadmena. Eu vou perder só unidade de cocô, né? Será que vale a pena? Perder umas unidades de cocô? Será? Eu preciso trocar esses espadachins aqui, galera. Eu vou lutar. Vamos lá. E vamos lá. Olha só. Todo mundo muito cansado, como sempre, né? Eu não tenho muito o que fazer aqui. Do ponto de vista estratégico, não tem muito o que fazer. Vamos só tentar acabar com esses caras aqui da muralha. Pra gente não tomar muito dano. Porque ali só tem... Olha lá quanta unidade tem, cara. Vamos se aproximar aqui. Vamos se aproximar aqui. Eu não fiz o grupo, né? Aqui. Vamos lá. Vamos fazer o grupo aqui. Se aproxima aqui bonitinho. Rizzo. Se aproxima aqui com carruagem. Vamos lá, Grifo. Eu acho que eu vou só atacar ali com o Grifo, né? Vamos lá. Já vamos descer aqui em cima dos inimigos aqui. Azagaeiro. Arqueiro. Arqueiro normal. É tudo fraco. Pronto. Dá o gritão. Já tá tudo morrendo já, doido. Olha isso. Aqui dentro eles vão tentar atirar na gente, mas vai dar errado, né? Sempre dá errado. Vamos lá. Vamos ficar aqui esperando pra entrar. Vamos lá, vamos lá. Eu não vou usar aqueles espadachinhos lá, não. Quanto menos gente, melhor nesse cergo aqui. Com o Grifo arregaçando os caras aqui, não vai sobrar muito... Muita opção pra eles. Muita opção pra eles. Eita, comeu. 17. Tá morrendo. Acho que o Grifo peitaria esse cara aqui. Vamos ver. Vamos ver. Não tem mais ninguém na muralha pra atrapalhar. Eu acho que eu consigo matar todo mundo de boa aqui. Vamos bater nesse cara aqui com o Grifo. Será que ele morre? Ih, rapaz. Ele tanca. Ele não morre tão fácil. O Grifo patriarca não dá conta de matar ele, não. Ele é bem forte. Vamos voar e vamos atacar quem tá aqui embaixo. Vamos lá. Enquanto a gente vai destruindo, seja lá o que for aqui. Acho que eu vou até recuar um pouquinho aqui. Pra tomar menos tiro aqui, né? É melhor não perder gigantes antes da batalha começar, né? Vamos matar os agaieiros pesados. Ei, chargei erradão. Olha isso. Eu chargei erradão. Beleza, mata aqui. Nossa, eu vou voar, cara. Eu pulei... Eu caí erradão ali nos inimigos. Vamos vir pra cá. Vamos matar esses fundeiros agaieiros ali. Ei! Será que eu consigo tacar um vento bom aqui? Acertou quem tá atrás, mas deu um dano bom. Ó o Grifo bugado, cara. Vou atacar esses aqui. Vai lá, Grifo. Ô, lanceiro não. Lanceiro não. Lanceiro dá bastante dano. Lanceiro não. Voa! Boa! Vamos matar agora aqui. Perfeito. Espadachim leve. É... Acho que eles vão é fugir, né? Voa de novo, Grifo. Boa! Já dá pra vir pra cá e esperar um ataque. Já tem carruagem enchendo o saco. Acho que eu vou vingar pra frente logo, mano. Sem medo. Vem aqui os centauros logo aqui pra meter flechada. A gente já chegou no portão. O portão é nosso. O negócio é quebrar agora. E esses caras aqui, zagaieiro pesado, hein? Vou bater neles. Estão tacando o lance aqui embaixo e vai tudo morrer. Não, Grifo, burro. Olha isso, cara. Não, Grifo. Sobe, na moral. Tem muito burro, Grifo. Bugou, mano. Meu Grifo agarrou. Olha isso, cara. Aí voou. Desgraçado, cara. O Grifo sabotando a gente, cara. Vai lá, Grifo. No chão não. Aí. Boa, perfeito. Vamos entrar aqui com o nosso exército. Entra aqui com os gigantes e as unidades aqui. Esses espadachins eu vou correr. Eu não vou lutar com eles, tá? Esses espadachins são só horrorosos. Eles simplesmente não têm nenhuma condição de lutar. Vão vir aqui. Esses centauros aqui talvez consigam lutar. Eu não sei. Talvez. Vem pra cá. Arqueiros. Vem pra cá. Esses malucos vêm pra cá. Olha o centauro. Minotauro muito doido. Um minotauro muito doido. Grifo, vem pra cá, Grifo. Ataca a backline dos caras aqui, Grifo. Esse cara vai descer aqui e vai apanhar. Vamos lá, minotauro. Grita. Eu perdi uma unidade de carruagem? Qual a impressão minha? Aí é foda, né? Vamos lá, Rizzo. Vão vir pra cá. Enquanto esses caras são vindo pra cá. Eu tenho que usar a skill do minotauro no chefão aqui, no herói. Cadê? Vai lá, minotauro. Bota o cara pra sangrar. Pronto. Perfeito. Tá morrendo já o cara. Levanta a voa, meu grifo, pra você não morrer. Tem mais um herói aqui. Olha isso. Complicado, né? Mais um herói aqui. Aí é foda. Pronto. Reduz o ataque corpo a corpo de todo mundo com titanismo. Vem pra cá agora, com você. Pufa, líder de homens. Nossa munição acabou, mas o nosso coração tá firme. Vamos vir pra cá com esses caras aqui. Tão matando bastante esses caras aqui. Os centauros e os arqueiros. Embora não esteja muito fácil. Pronto. Reduzi a moral de todo mundo aqui. Com o rugido do... O rugido da fera aqui. Acho que o certo agora é sair daqui. Pronto. Ganhamos. Caramba, doido. Surra. Nem usamos os espadachins lá atrás, que eles iam morrer. Sabe o que tá matando o meu exército? O fato dele começar cansado. É isso que tá matando o meu exército. Eu tô muito puto com o fato do meu jogo ter destruído a minha estamina com esse bug. Eles bugaram o meu jogo. Com esse negócio de estamina tudo cagado. E meu exército agora só começa cansado. Isso destruiu minha campanha. Tenho que ser muito sincero. Isso destruiu minha campanha. Minha campanha tava indo bem. Aí eu peguei a droga do... Eu peguei a droga do bicho, do grifo aqui. Estragou meu jogo. Tô puto aqui, mano. Na moral. Complicado isso. Não é legal, não. Talvez eu retorne ali pra trás. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Diminuir o tamanho do nosso exército aqui. Manda embora esse espadachim fraquinho aqui. Eu vou ficar na estância de caçada selvagem. No próximo turno eu vou ali mudar minhas unidades. Emboscado aqui, emboscado aqui. Eu não sei se esses caras vão me atacar. Eu não sei se eles vão me atacar. Vou fazer uma construção aqui. Eu tenho que ficar de olho. Tem muito inimigo por aqui por baixo. Não sei se eles vão ser corajosos ou covardes. A IA tem dessas, né? Caramba, cliquei feio aqui. Construção disponível aqui. E aqui na Macedônia. Ouro é importante, né? Menos custo pra construção de estrutura. Então vamos lá. Dá pra fazer paz com alguém pra parar de tretar? Deixa eu ver. Paz com flegra? Eu não. Eu preciso destruir esses caras aqui. Não vai rolar, não. Vamos lá. O que é que é isso aqui? Aê. Do nada o cara me atacou. O que é que é isso, mano? Um exército fraquíssimo desse aqui me atacando. Ah, o Menelau tá aqui. O rei dos cornos tá aqui. Vamos lá, vamos salvar. Hum, eu vou matar você, Menelau. E vamos lá. O inimigo está recebendo reenforçamento. Eu vou emboscar esses caras aqui. Eu vou tentar matar o Menelau mais rápido do que ele consegue ajudar os aliados dele. Vamos vir pra cá. E o Menelau... Ah lá, ele tem regen. Que safado. Ele tem regen. Olha isso. Graça de Asclepio. Repõe a vida. Eu vou ter que reformular meu exército principal com o meu general. Urgente, senão a gente vai só apanhar pra essas forças aqui. Mesmo que a gente ganhe com o exército do Rizzo, a gente vai apanhar pra esses caras aqui. A gente vai perder vida e ganhar a batalha. Queremos muitas vitórias de pirro. Deixa eu vir pra cá. Esses caras aqui vão tudo morrer. Esses centauros aqui vão tudo tomar flechado e morrer. Já morre tudo, centauro. Pronto, acabou. Acabou. Matamos o centauro tudo. Acho que dá pra aproximar um pouco o exército do nosso herói aqui. Na real, vou matar todo mundo aqui. Vamos lá. Eu vou matar todo mundo aqui, cara. Se eu matar todo mundo aqui, é GG. Vamos lá. Vamos vim pra cá. Esse cara aqui tá apanhando muito o general. Ele tá tomando muita flechada na cara. Vamos atacar o Menelau aqui pra ele não matar a gente. Ataca aqui. Eu acho que dá pra atacar esses lanceiros aqui pelas costas. Vamos lá. Atacar lança nos lanceiros inimigos. Boa, tá morrendo. Esses caramuçadores pesados estão morrendo aqui. Caramba, a gente tá apanhando pra esses caras aqui, doido. Os caras são fortes? Você tá maluco, cara? Olha a ignorância dos caras, como é que são fortes. Vamos atacar aqui direto com os machadeiros que eu, por algum motivo, esqueci que existiam. Eu sou burro. Vamos acabar com esses caras aqui, com os malucos pesados. Boa, nosso general aqui acabou com os malucos aqui. Esses caras aqui são muito fortes, cara. Que isso? A gente até que trombou os caras direitinho, mas tá perdendo aqui a treta. Oh! O que que esse cara tá fazendo aqui no fundo? Caralho! Meu general morreu? Sério? Nossa, meu general... Meu general deu uma morrida aqui. Vamos continuar correndo esse maluco aqui. Caramba, do nada meu general morreu aqui. Que loucura. Olha isso, cara. Tamo matando todo mundo aqui, mas tá foda. Que guerreiros que tão rallying? Esse daqui? Tem que correr aqui, meu irmão. Não dá, não dá. Maluco, esses caras aqui enchendo o saco. O Menelaus tá quase morto lá do outro lado. Vamos atirar nos cavalos aqui. O Menelaus vai morrer eventualmente, eu acho. Vamos matar os cavalos aqui, que já tão enchendo o saco. Pronto. Finaliza o Menelaus aqui, cara. Os caras são muito filha da puta. Mata aqui. Ataca aqui. O líder não faz diferença, né? Ele meio que morre. Mas, whatever, né? Acredito que ele não... Ele não... Faça diferença. É só um nome pra liderar o exército. Vamos atacar esse maluco que tão correndo aqui. Beleza, aqui... Acabamos com os caras aqui. Sério que o Menelaus não morre, cara? Que isso, cara? O cara tá com o Aniquilar ativado. O cara é imortal. Você tá maluco, cara? Vamos vir aqui. Ó, chegou um aleatório aqui. Pro combate. Eu vou matar esse filha da... Aê, correu. Vamos sair de perto desses caras aqui pra não matar os nossos personagens aqui. Eu quero derrubar o Menelaus. Se eu consigo derrubar ele, é menos um. Tá morrendo. Ele vai cair. Boa, perfeito. Perfeito. Um exército de hoste derrotou o Menelaus. Sai daqui, maluco. Vocês tão matando seus amiguinhos. Aê, vira aqui. Vamos mirar aqui com os arqueiros no outro general aqui. Você tem que morrer, maluco. Pra parar de encher meu saco aqui. Olha isso, o cara não morre, não. O Menelaus morre, esse cara não. Ou ele vai morrer daqui a pouco, hein. Caramba, maluco. Tu é imortal. Vamos ver. Boa. Ganhamos. Vitória Cadmena. Valeu a pena. Olha só. A morte do meu general não contou. Entrou outro aleatório. O que é isso, cara? Um exército full me atacou aqui. Ah, maldito. E é o Alckman. Eu sei quem é esse cara aqui. Nossa, eu vou perder essa batalha, mano. Derrota acirrada. Ele tem mais gente, mas eu tenho mais dano. Deixa eu ver o mapa. Onde é que será lutado isso? Vamos lá, salva. Ele tem muito mais gente com a vida cheia, mas eu acho que eu tenho mais DPS. Eu acho que eu te seguro. Vamos lá. Aê, vamos lá. Eu vou cercar os caras aqui. Eles vão ser obrigados a subir aqui o morro pra me atacar. O jeito é eu cercar esses malucos aqui. E rezar pra eles me atacarem aonde eu tô, né? Vamos lá. E aí eu vou usar esses caras que estão aqui no mato pra atacar os caras quando a hora chegar. Junto desses agaeros aqui que eu vou tacar a lança nos malucos quando eles chegarem aqui. Ou vim pelas costas. Esse cara, o Alckman, eu já tive ele no meu exército quando eu joguei de Menelau. Eu já tive ele como um general. Esse cara é até que fortinho, mas ele tá nível 1. Eu tô preocupado com esses cavalos aqui. É minha maior preocupação no momento. Olha isso, cara. Eu preciso focar uns caras aqui. Eu não posso deixar eles me encher de flechada aqui à toa. Vamos vir mais pra cá pra emboscada funcionar. Não tenho o que fazer. Alguns caras vão tomar tiro e é isso aí mesmo. Eu preciso matar aqueles centauros caçadores ali. É o único jeito de igualar. Vamos lá. Eu tô em high ground aqui. Boa, eles tão chegando. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá com esses caras aqui. Enquanto esses malucos tão tankando aqui. Espadachins lacônicos que são os únicos fortes. Beleza, parece que a gente ganhou desses caras. Vamos mirar nos centauros aqui. Travar o porra. Na hora da estratégia bem... Bem feita aqui, o jogo dá essas travadas. Vamos ficar aqui. Vamos meter lança aqui na raba dos malucos aqui. Parece que a gente tá ganhando aqui. É, não tem muito o que fazer. Vamos charjar aqui com o nosso general. Agora, enquanto a gente fica aqui... Tacando lança nos escaramossadores aqui. Vamos meter lança aqui. E o cara usou um bônus aqui, ó. Caçada selvagem, filho de uma égua, cara. Charge aqui. Charge aqui. Vem aqui matar o lanceiro com escudo. Vamos lá. Tudo pelas costas aqui, mano. Caraca, a gente tá matando aqui. Olha isso. Tá pegando nos caras. Só sobrou um. Nossa, não tá matando muito porque eles têm armadura, cara. E porque a gente perdeu vida. Senão, a gente tava ganhando isso aqui. O bom é que o nosso exército, né? Ele luta até morrer, né? Os caras, eles são berserkers. Então, eles vão lutar até morrer. Vamos mirar aqui. Mira aqui. Ah, vamos perder. Quase ganhamos isso aqui, hein? Foi uma boa estratégia. Foi uma belíssima estratégia, hein? Eu diria. Foi uma belíssima estratégia. Pena que a gente perdeu aqui. Vamos mirar aqui, ó. Levamos um pedação do exército dele com a gente. Embora a gente tenha perdido. O que fez a gente perder foram esses merdas aqui, ó. Pundeiros, essas porra aqui. Se não tivesse tanto exército na nossa praia, a gente defendia. Beleza, acabou aqui. Os arqueiros fizeram um bom trabalho, mas... Mas a gente perdeu. Seguramos até onde deu. Ah, já era. Fujam! Fujam, amigos! Derrota acirrada. Ah, filho da mãe. Acabou com o exército. Bronze por comida? Aceito. Emboscada bem-sucedida. GG, maluco. Eu vou perder um lanceiro, mas tá bom. Eu sabia que eu ia ganhar aqui embaixo. Perdi ali, mas ganhei aqui. Posso recrutar mais uma host. Recrutando uma... Nossa, a ira de Zeus em alguma cidade minha. Arregaçou a cidade inteira. Quer ver? Deixa eu ver. Mas que merda! Toda hora a gente... Ah lá, mano. Arregaçou a cidade, cara. Vou deixar quebrado, vai. Fica quebrado aí. Não tem problema, não. Cadê meu exército aqui? Eu vou desfazer esse templo aqui. Vou colocar um templo de... Deixa eu ver como é que tá aqui. Poseidon e Zeus tá no máximo já. São os deuses que... Que minha facção tem como patrono, né? Acho que eu posso fazer um templo pra... Pro próprio Ares, não é? Investida de unidades recrutadas nessa província? Não, é só na província? Não vale a pena. Não vale a pena, não. Ares é bom pra... Pra melhorar o recrutamento. Então acho que eu vou deixar. Vou deixar um bônus de Ares aqui. Campo de ritual... Mais reposição. Isso seria interessante. Mas Arimaspo seria melhor. Vamos voltar aqui? Vamos lá. Caçada... Não dá pra usar essa merda, não? Não dá pra usar essa postura, não? Agora dá. Vamos vir pra cá com caçada selvagem. Eu preciso vir pra cá pra recrutar unidades melhores. Deixa aquele lugar ali... Do jeito... Do jeito mais tranquilo ali. Eu vou fazer crescimento. Precisa província aqui. Não, pera aí. Eu acho que eu vou tentar arrumar uma grana depois pra fazer Arimaspos. Hum... Deixa eu pensar. Ou talvez guarnição. Fazer guarnição aqui. Eu tinha destruído o prédio de guarnição, mas eu... Eu pensei melhor. Ah... Crescimento aqui, pronto. Seguinte. Posso atacar esses... Não posso. Tá atrás da cidade. Olha que merda. Deixa eu ver. Mas eu posso atacar... Caramba, não posso atacar nenhum deles. Vamos vir aqui. Esse exército aqui é grande o suficiente pra peitar os caras ali. Caramba. Centauro Lanceiro. Você tá maluco. Só bicho ignorante aqui. Vamos vir aqui com esse outro exército aqui. Agora dá pra atacar. Vamos arregaçar esses dois aqui. Caramba, eu vou perder duas unidades, cara. Eu não posso ficar perdendo unidade, não, velho. Vitória acirrada por quê? Eu vou perder um arqueiro e uns... Você tá maluco? Os arqueiros são preciosos. E... Vamos lá. Os reforços virão por aqui. E já vão tomar chuva de flecha aqui, doido. O inimigo está recebendo reforço. Ó, 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 ó. Hehehehe. Aquela emboscada, ó, ó, ó. Ah lá, ativaram Palas Athena. Pra se bufar. Vamos acabar com esses malucos aqui. Vamos acabar com esses maluquinhos aqui. Vai charjar, vai tudo morrer aqui. Vai morrer tudo. Tá caindo o lance em cima dos caras aqui. Toma, maluco. Cara, a gente precisa urgente da DLC de sangue. Eu tinha percebido isso no Total War Three Kingdoms. Eu sou apaixonado pelo Three Kingdoms, né? Aí quando eu baixei a DLC de sangue, eu comecei a gostar mais do Three Kingdoms. Por algum motivo. O sangue, ele é essencial em jogos de guerra, tá? Não deixem as titias da cantina enganarem você, dizendo que a violência é uma coisa ruim. Sangue é essencial nos jogos de guerra. É essencial. Testosterona transbordando, pelo no saco pra caramba. É isso que faz um jogo de guerra ser bom. Esses caras não vão morrer, não. Esse aqui talvez volte. Os outros eu já não sei. Vou ficar ligado. As pias diabólicas são muito fortes. Eu tenho que ficar ligado também pra não morrer pra ela. Esse cara aqui talvez não morra, mas voltar eu acho que ele não vai. Vamos embora. Vamos largar esse merda. Se ele voltar, aí eu vou ter problema com ele. Aí eu vou ter que dar uma... Vou ter que dar uma segurada no avanço. Eu vou ficar aqui atrás com os lanceiros por causa das arpias pularem nos meus arqueiros. Aí eu vou arregaçar essas arpias aqui. Vamos lá, arpias diabólicas. Eu quero ver vocês caindo que nem passarinho, que nem pombo. Pombo quando toca no fio, galera. Ó, ó, ó. Elas não tancam ou não as flechadas. Esses inimigos lendários, né, primeiro desce a vida e depois eles morrem, engraçado. Ah, o cara voltou. Eu sabia, mano. O cara voltou. Eu sabia que eles querem voltar. Charja aqui. Charja aqui. Charja aqui. Pronto, esse cara morreu. Já era. Morreu agora. Acabou. Morreu aqui. Se fudeu. As arpias a gente botou pra correr aqui. Vem mais pra trás aqui, meus nobres arqueiros. Esses caras aqui. Vem pra cá. Vem um pra cá, vem um pra cá. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Acabou, 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 acabou. Ativaram Palas Atenas. Os caras querem morrer, doido. Estão inabaláveis, mas vão só morrer. Que burrice. Enquanto isso, eu vou conseguindo mais comida pra recrutar uma nova hoste. Depois que a gente acabar essa batalha aqui. Caramba, esses arqueiros aqui tão tancando a gente. Olha isso. Mete e lança. Fura. Aí, derrubou. Esses caras... É esses caras... Aí, pronto, acabou. Morreu, acabou a batalha. Haha, trouxa. Ahn... Matheus. Vamos lá, pegar moral aqui. Perfeito, acabamos com os dois exércitos aqui. Oh, ainda tem mais um. Adeus, irmão. Pronto. Vocês não são mais um problema para mim. Me dá comida. Onde é que está o meu exército principal aqui? Tem como recrutar alguém? Não tem como. Caramba, não tem como recrutar ninguém nesse lugar aqui que eu tô. Vamos vir pra cá, pra Ecalia. Aí, a gente recruta. E faz um exército decente, né? Estrutura danificada em Dion? Não vou consertar. Construção disponível em Magnésia. Vou fazer pra prejudicar a vinda dos caras aqui. Vamos pegar isso aqui. Permutas expiradas com a E-tria. É uma boa, né? Buscar acordo. Vamos lá. Pronto. Eu quero ouro por turno, Heleno. Heleno. Me dê ouro, Heleno. Me dê, Heleno. Me dê. Melhoria de povoado. Madeira eu tenho bastante, né? Talvez seja a hora de fazer uns prédios de... Uns prédios de briga aqui. Uns prédios que... Privileginha, troca de porrada. Ou não. Cadê meu exército que tava aqui? Esse cara tá vindo atrás de mim. Eu vou terminar aqui, dentro da cidade, aqui o turno. Pra eu poder me curar. Eu quero ver esse maluco fazer um ataque poderoso contra mim. Eu acho que não vai ter como esse cara me atacar aqui, não. Hum... Eu tenho que ter esse lugar aqui nível 3, né? Quando eu tiver esse lugar aqui nível 3, eu vou ter um exército bom aqui no tridente. Eu nunca pensei que o tridente pudesse ser tão disputado por causa desses exércitos. Uai, esse cara aqui... O que aconteceu aqui? Pera aí, recusar ataque. Uai. A batalha... Ah, que merda. A batalha por estar em cima da água, ela não conta como uma batalha normal aqui. Vamos recrutar 3 machadeiros aqui. Vamos ver como é que estão as hostes incontáveis. Ah... Antissara... Onde é que é a Antissara? Que eu sou burro? Ah... Deixa eu ver aqui. Meu amigo. Como eu sou cego? Como eu esqueço? Larissa, Trica... Ah... Siris, Ismaru... Terno, Calidonia, Edonia, Antissara é aqui em cima, cara. Não, eu preciso de alguma coisa aqui embaixo. Singo, Sermília, Terme... Eu acho que em Terme tem como. Kition, Zerinto, Yoron... Meu Deus do céu. Almopia fica onde? Deixa eu ver. Almopia é aqui em cima. Edonia fica pra cá. Eu olho pra cá... Cara, vai... Eu vou ter que recrutar alguém de... Eu vou ter que recrutar alguém de... Almopia. Vai ter que ser daqui que a hoste vai ter que vir. Ah... Berga? Onde é que fica a Berga? Sante alguma coisa? Ah... Não, 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 não. Muito longe, Trácia. Não, muito longe pra receber reforço. Vai ter que ser aqui em... Morístolo, que é essa região aqui. Ah... Vamos lá. Acho que é aqui mesmo. Vamos lá. Ah... Seis. Vamos lá. Quatro arqueiro, tá bom. Tá perfeito, doido. Ah... Jogar com o Rizzo, gaste pelo menos 100 de devoção. Rapaz, gastei tudo isso já. Vamos vir direto pra cá. Pronto, conseguimos. Esse exército vai ter que servir pra defender por enquanto. Desses caras que são elites. Bem mais poderosas do que a gente, né? Cara problemático, mano. É muita gente problemática aqui, cara. Vamos recuperar a estrutura principal apenas de Dion. É a única coisa que presta aqui. Ah... Ah... Talvez eu deva montar um exército novo, mas... Tá muito cedo ainda. Ah... Vamos passar o turno. Vamos lá. E rezar pra não morrer. Beleza. Declararam guerra contra a gente. Vou chamar meus aliados. Vocês vão tudo apanhar, doido. Troia se recupera. Acabou ali o ritual. Os caras estão saqueando a nossa cidade aqui. Eu acho que eu consigo... O Heleno pode me ajudar aqui com esses caras aqui. Não, o Heleno não tá em guerra contra a Ulisses. Complicado, Heleno. Complicado você não estar em guerra contra a Ulisses, Heleno. Vamos ver como é que vai ser aqui. Eu posso atacar aqui e receber reforço? Caramba, os malucos tão... Tão na atitude de acampar. Olha. Como é que vai ser essa luta aqui? Dá pra ganhar esses malucos aqui e expulsar eles. Vamos lá. Aê, vamos lá. Vem pra cá. Arimas pois. Eu vou usar esses caras aqui. Tá do jeito correto. Esses aqui vão vir pra cá pra flanquear e emboscar esses inimigos aqui. O nosso Ciclope vai fazer uma baita de uma diferença nessa batalha aqui. Ciclopão. Vamos lá, Ciclopão feio pra cacete, mano. Ô, bicho feio. Vamos lá. Ele tem umas perninhas finas, né? Ele parece um cearense com o corpo inchado de cachaça e as pernas finas. Vamos vir cá pra cima. Cá pra trás, né? Ih, deu uma travada. Vamos vir aqui pra trás. Vem pra cá, pra esse lado aqui. A gente vai emboscar esse maluco aqui. No meio do mato ninguém vê a gente. E é onde a porrada come. Vamos tentar pegar esse high ground aqui. Que é, eu não quero ser atacado por aqui. Se a gente for atacado por aqui, a gente resolve. Vamos vir pra cá. Essas milícias lacônicas não jogam lança, né? Eu espero que não. Vamos vir aqui com os nossos cavalos. Vamos rodear esses caras aqui enquanto a gente taca a lança neles. Eu quero matar os machadeiros que não tem escudo. Esse sim eu quero matar. E que vão dar trabalho pra mim durante a luta, né? Ó, vem aqui. Já ataca aqui. Já vem aqui. Eu já vou atacar com o Ciclope aqui. Ciclope, mete um pedregulho ali, Ciclope. Caralho, meu time perdeu, porra! Muito foda, velho. Ah, muito foda, velho. Muito legal ter um Ciclope no exército. Beleza, aqui a gente parece que segurou o maluco aqui. Vem aqui, charge aqui, charge aqui. Vem pra cá, Ciclope. Ativa as paradas em área aqui, Ciclope. Terremoto. Agora frenesi, Ciclope. Ciclope sozinho vai matar todo mundo. Sem a Jean Grey. Vão vir aqui. Cala a boca, tá. Losing heart não, a gente tá ganhando. Vem pra cá, montanheses. Charge aqui. Vem pra cá. Bate aqui. Bate aqui também. Esses caras aqui, a losing heart, porra, animando, a gente tá ganhando. Aqui a gente segurou esses espadachinhos lacônicos aqui que tão tudo morrendo. Essas unidades aqui, espadachinhos lacônicos, elas são tipo... Ultra poderosas, né? Ah lá, o Ciclope matou o herói inimigo, cara. Caralho! Vamos vir aqui. Caralho, meu time perdeu, porra. Vai, Ciclope. Vai, Ciclope. Vai, Ciclope. Ah não, aqui veio o maluco. Não vou tacar pedra, não. Vou jogar aqui. Vai, Ciclope. Caralho, meu time perdeu, filha da puta. Time filho, filha da puta. Cadê? Bum. Muito foda, cara. Caraca, pedregulho. Ganhamos aqui. Aqui é nosso. Aqui a gente dizimou as unidades inimigas. Não sobrou nada. Ah, o Ciclope puto aqui, maluco. O Ciclope é muito legal, né? Eu me lembro quando esse jogo lançou e o Ciclope era só um cara com o crânio de animal na cabeça. Feio pra caramba, mano. GG. Aê, toma. Perdeu, trouxa. Ahn, 5%. Vamos pegar. A reposição só é importante porque eu realmente preciso. Senão eu largava o personagem com a vida baixa aqui. Eu tenho que terminar de destruir esse cara aqui. Não dá pra deixar ir embora, não. Termina de morrer aí, maluco. Vira a carinha pra mim, vira. Toma, nojento. Invasores das minhas terras precisam ser punidos com a morte. Tá. Vamos vir aqui. O P de nível. Deixa eu ver. Eu preciso de mais skills aqui pra dar mais dano, né? Ahn, meu exército eu tenho mais profissão. Meu exército nem soldado tem. Ataque corpo a corpo, mais velocidade, sangue de Hércules. Fornece ira. Reativação reduzida. Não, isso aqui é melhor. Eu acho que eu já tô com a... Eu tô com a motivação crítica, né? Eu preciso terminar o turno guarnecido, cara. Vamos vir aqui. Pronto, vamos ficar aqui dentro. Qualquer coisa a gente cai na porrada aqui e resolve. Esses caras aqui tão... Tão meio chato, né? Tão enchendo muito o saco da gente aqui com... Com saques aqui. Será que eu consegui emboscar eles aqui? Vamos lá. Venham! Não tem ninguém aqui. Olha o Agamenon aqui. Caraca, mano. Tá todo mundo aqui. Todo mundo que me odeia tá aqui. Eu já me movi pra cá. Já me movi pra cá. Vamos vir pra cá rapidão. E calha. Perfeito. Já posso recrutar meus lanceiros traços e mais um hipogrifo. Maravilha. Trovadores belicistas. Eu vou precisar dos lanceiros traços pra linha de frente. Os espadachins não tão dando conta. E eu vou usar esses trovadores belicistas juntos do meu devoto de Zalmoxis. E eu vou mandar junto. E o grifo inferior também. Tem, provavelmente. Muito provavelmente. E deixa eu ver o que eu tenho aqui pra ser recrutado. Acho que só o grifo, né? É, não tenho muito pra ser recrutado aqui não. O grifo vai ajudar. Acho que eu posso fazer um prédio aqui com unidades melhores, né? Não vai dar conta de fazer esse quartel real aqui. Acho que eu vou... Tentar fazer umas carruagens, mas não vai ajudar. Eu queria... Rapaz, carruagem não é ruim. Carruagem não é ruim, sabe? Eu gostaria de carruagem. Mesmo eu sabendo que elas têm dificuldade de matar os caras, né? O problema de carruagem é que a gente tá com a nossa... Nossa campanha bugada. Como é que eu vou ter carruagem de qualidade? Eu vou pegar campo de agrupamento, que é a melhor coisa. Como é que a gente vai ter carruagem se nosso jogo tá todo bugado, cara? Nosso jogo tá todo cagado, velho. Você sai daqui. Esse prédio precisa ir embora pra poder ter crescimento. Eu preciso construir outra coisa. Herói guarnecido. Vai continuar. Deixa eu ver aqui como é que tá. Olha esse cerco, cara. Vitória Cadmena. Eu não tô afim de lutar esse cerco, não. E... Vamos destruir. Depois eu recruto outro exército. É só recrutar outra host. É pra isso que elas servem no fim das contas. Vamos... Devastar. Recurso pra caramba. Burn it to the ground. E eu vou ficar com essa host aqui. Vem você pra cá colonizar, meu nobre. Pronto. Coloniza aqui o assentamento. Perfeito. Perfeito. Faz uma cidade aqui. Maravilha. Maravilha, cara. E aqui a gente destrói esse maluco aqui que tá recrutando que nem um louco rodando a lança dele. Ah lá, correu. Trouxa. Derrota aqui. Pronto. Não vou nem lutar, mano. Toma. Toma, nojento. Eu não tenho mais pena não, cara. Eu não tenho mais pena com o meu próprio exército, nem com o deles. Devasta. Vai ter instabilidade na província. Foda-se. Não tem problema. Rituais. Eu ainda tô com o de G, beleza. Vai durar mais um turno. Não tô nem aí. Tá perfeito pra mim do jeito que tá. E eu acabei com esses malucos aqui tudo, né? Deixa eu ver se dá pra recrutar mais uma host. Não dá. Precisa de 4 mil de comida. E mesmo que pudesse... Mesmo que pudesse não vale a pena porque todas elas estariam fracas, né? Deixa eu ver... Eu acho que eu vou é passar o turno, galera. Vamos dar upgrade aqui no negócio de bronze. Não, muito caro. Agora que eu tô vendo... Caralho, muito caro, velho. Será que Ares é realmente o melhor deus? Tô aqui pensando. Só vale a pena... Só vale a pena... Ele só beneficiai a recrutamento local. Ele é ruim. Eu acho que Afrodite é a melhor deusa. Bônus de satisfação. Altar de Atena. Altar de Era. Mais moral. Altar de Hefesto. Eu vou fazer um altar de Hefesto, vai. Hefesto, ele ajuda, né? Pra... Ele dá mais armadura pra gente. Caramba, tem várias coisas pra fazer aqui. Vamos fazer isso aqui. Mais madeira pra facção... Pra região inteira. Mais pedra aqui. Minha influência tá baixa. Poxa. Minha influência tá baixa aqui. Vamos buildar... Vamos só buildar um negócio bom aqui. Aqui a gente deu um upgrade maneiro. Tô sem grana, mas a gente deu um upgrade bem maneiro aqui. A gente vai ficar com o dinheiro depois. Mexe aqui. Madeira. Eu realmente preciso construir essas paradas aqui. De melhoria de povoado. Vamos fazer felicidade aqui. Crescimento... Não, peraí. Vamos fazer Zeus aqui, né? Mais influência pra mim aqui. Perfeito, doido. Vamos passar o turno e vamos rezar pra não morrer aqui. Oi! Emboscada falhou. A minha emboscada falhou, é? E eu vou sofrer uma derrota corajosa. Você tá louco que eu vou sofrer uma derrota corajosa? Minha vantagem é duas vezes maior do que a dele. Vamos salvar e vamos acabar com ele, galera. Não faz sentido que eu sofra uma derrota corajosa. Vamos lá. Aê, vamos lá. Chegaram os reforços... Cala a boca. Chegaram os reforços aqui. The God's Smile. Reinforcement. Eu adoro essa falha. É bem legal. Vamos vir aqui com esses caras aqui. E vamos vir aqui com esses seguidores de Pan e esses malucos aqui. Os carinha meio doidos da cabeça, mas a gente confia neles. Vocês vêm pra cá. Vocês abrem espaço aqui pro... Pera aí. Vocês abrem espaço pra esses caras aqui na linha de frente. Perfeito. Perfeito. Esses caras vão vir pra frente? Vão ficar parados. Olha que trouxa. Beleza. Fica parado aí então, amigo. Você quer ficar parado aí? Pode ficar parado aí. Eu vou vir com os meus arqueiros... Os meus flecheiros traços aqui. Qual que é a diferença de flecheiro traço? Classe de peso leve. Alcance dano de projétil. Tá. Parece que ele é mais forte que a minha unidade básica, né? Do meu arqueiro traço. I don't know. Vamos lá. Um general em cada flanco. Um general em cada flanco. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Pra esse mato aqui. Vamos vir pra frente aqui. Não achei que eu deveria vir pra cá. Achei que eles deveriam vir pra cá pra eu aproveitar disso aqui, né? Mas vamos lá. Olha. Ele tem um general só. O general dele é nível 1. É o Alckman. De novo. É o geral do Alckman. De novo. Vamos acabar com ele. Aqui na floresta não tem como me ver, né? Alckman. É Alckman. A merenda das crianças, Alckman. Esse lanceiro traço, a gente vai testar a capacidade dele aqui. Defesa boa. Linha de frente. Médio. Escudo. É aqui que a gente vai testar se esse lanceiro traço é bom. Deixa eu ver como é que ele é, na moral. Deixa eu me aproximar dele aqui. Olha, ele parece ser até que bom. O escudo dele é bom. Ele tem um elmo. Esse lanceiro é melhor que o peladão. Eu não vou mais usar o peladão nunca mais, cara. Peladão é muito ruim, galera. É ele que tá desfalcando o nosso exército quando a gente tá perdendo as batalhas. Ou ganhando por pouco. É o peladão que desfalca a gente. É ele que prejudica a nossa vitória. O flecheiro tem um alcance bom, mas acho que o fundeiro tem um alcance maior. Vamos ver. Vamos ver se a gente tem um alcance bom pra matar os fun... Ah, a gente tem. Nosso alcance é melhor. Caramba, desceu vida, mas não matou ninguém. Nenhum modelinho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ataca aqui. Vocês ataquem aqui. Vocês ataquem aqui. E vocês ataquem o Alckman com todas as lanças que vocês têm aqui. Transforma o cara num porco espinho. Num porcupine. Ataca esses lanças jovens aqui. Ataca aqui. Alguém tacou raio de Zeus na gente. Foram seguidores de punk. Caramba, doido. Ganhamos aqui a treta. Por enquanto. Ataque esses merda aqui. Os guerriros estão perdendo o coração. Um verdadeiro guerrero. Os guerriros estão perdendo o coração. É, corre pra cá, corre. Corre para os rios. Corre para os seus livros. Estão perdendo aqui. Mais ou menos aqui. Vamos atacar aqui com o nosso... Nossos caras aqui da porrada. Liga aqui o aniquilar. Humilhar os mortos. Boa, perfeito. Beleza, chargamos nas costas aqui. Eu quero que esses caras corram pra sobreviver, mano. Venham pra cá e sobrevivam. Deixa esses caras fugirem aqui. Vamos vim com esses trovadores belicistas aqui. Vamos pegar esses malucos aqui. Ganhar a linha de frente é mais importante. Nossa, atacaram um raio na gente aqui. É complicado, né? Esses caras aqui vão morrer. Volta pra cá, pra não morrer. Vamos morrer. Ataca aqui. Pega aqui pelas costas. Esses espadacinhos lacônicos são devastadores, cara. Armadura boa. Dano de arma bom. Esses caras são perigosos aqui. Beleza, os caras aqui estão rallying. Significa que eles estão lutando. Abufa o aniquilar aqui. Abufa aqui também. Ataca o Alckman aqui. Meu Deus do céu. Os malucos aqui muito loucos, cara. Eu não posso perder essa batalha, não. Senão eu vou perder a cidade, doido. Volta pra cá. Sai daqui. Nossa, caiu mais um Raimin. Você tá maluco, cara. Para de chover Raimin, doido. Os lanceiros traços estão aguentando aqui. Até agora os lanceiros traços estão tankando aqui os outros aqui. Vem pra cá, pra trás. Meu Deus, cara. Que problema. O Alckman... Pô, ativei a aristia, vou ganhar. Pronto, o Alckman não ganha mais de mim. GG. Sério que você tá correndo? Matei. Boa. Um general correu, mas o outro ativou a aristia e ganhou a treta. Aristia, ó. Salvando a gente da treta. Caramba, eu não acredito que a gente perdeu... Olha isso, galera. Como que a gente perdeu isso aqui, mano? Você tá louco, cara. Eu vou repassear essa luta. A luta tem mostrado suas unidades escondidas. Esse cara não vai tankar por muito tempo. Eu tenho que ajudar ele o máximo possível aqui. Nossa, não adianta, mano. Morre todo mundo. Ataca aqui. Estão indo e voltando os caras. Eu não acredito, velho. Aqui os caras... Ah lá, conseguimos botar pra correr. Eu não acredito. Botamos pra correr aqui. Eu não acredito. Uma das suas unidades não tem mais amunição. Morre tudo aqui com lança. GG. Caramba, cara. Os caras amuçadores pesados estão dando trabalho. Mata aqui. Fugiu. Ah, não. Nosso general vazou. Eu tenho que matar aqui. Conseguimos. Não, tem mais... Olha isso. Tem mais dois merdas. Três merdas aqui, cara. Não acredito, velho. Fujam, desgraçados. Fujam. Estamos ganhando aqui, mas os caras estão dando trabalho também. Ah, travada. Travada básica aqui pra... Lanceiro com escudo. Estão tudo morrendo aqui. Bate, maluco. Mata tudo aqui. Pronto, acabou. Mata esses centauros aqui nojentos. Taca lança neles. Tá morrendo tudo. Boa, fugiu. Acabou. Não acabou, cara. Não acaba. Os caras não fogem da batalha. Vamos matar esses espadachinhos aqui. Vamos fugir daqui a pouco. Como uma batalha que deveria ser nossa se acabou assim, é as unidades, né? Chegou aquele momento do Total War Troy que as unidades do cara são simplesmente melhores do que a sua. Você tem que trocá-las. Ganhamos? Parece que ganhamos, galera. Ok, vamos pegar... Recebê-los, né? É a melhor coisa. Oi, maldito Ulisses. Eu vou correr. Morri. Ah, derrota incontestável. Já era, mano. Vou ter que vir aqui com o meu exército principal pra defender essa região. Caramba, cara. Ok. A administração até diminuiu por conta da briga ali que a gente sofreu do... Da destruição ali. Filho da mãe, cara. Os caras tão enchendo o saco. Bom, vamos ver aqui. Tem esse exército aqui. O Ulisses tá bem ali. O Ulisses tá enfraquecido, né? Tem uns exércitos de Esparta aqui enchendo o saco. Vamos vir aqui. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Como a guarnição já tá calejada, dá pra matar o Ulisses. Ou não, né? Olha só, não dá pra matar o Ulisses. Bom, vamos vir aqui. Ahn, eu acho que dá pra fazer uma emboscada aqui. Enquanto esse cara aqui faz... Não dá. Olha essa merda, cara. Ahn, filha da puta. Sai do cerco, então. Sai do cerco. Não. Não. Sai do cerco, então. Você faz o cerco. Mantém o cerco. Enquanto esse cara aqui faz a emboscada. Bom, galera. No próximo episódio a gente continua essa palhaçada aqui, tá? Perdi o tridente, cara. Um pedaço dele. Nosso exército aqui do Rizzo tá ficando forte. Eu já tenho os espadachins aqui pra fazer linha de frente. Espadachim não, né? Os lanceiros. Deixa eu ver... Acho que eu vou recrutar mais um aqui. E dois desses caras aqui. E a gente vai descer arregaçando todo esse pessoal aqui no próximo episódio. Tem uns merdas aqui, ó. Saqueando. É sempre assim, né? A gente ganha um negócio e vê uns caras saquear. O bagulho é complicado. Manter uma cidade não é fácil. Bom, vejo vocês no próximo episódio de Total War Troy. Fui!